Diz-se, amar-te-ei para sempre ou amarei-te para sempre? Amarei-te para sempre. Como é que eu devo dizer? Amar-te-ei para sempre ou amarei-te para sempre? Amar-te-ei. Amar-te-ei para sempre. Amar-te-ei para sempre ou amarei-te para sempre? Amar-te-ei para sempre. Como é que eu devo dizer? Amarei-te para sempre ou amarei-te para sempre? Amar-te-ei para sempre. Amarei para sempre. Amarei-te ou amartei? Amar para sempre. Amarei. Amartei ou amarei-te? Amarei. Amarei-te? Amarei. Ou amartei? É isso. Amartei? Sim. Ou amarei-te? Amarei-te. Amarei-te ou amartei? Temos que decidir. Essa é a primeira que a senhora diz. Amartei. Amartei. A forma correta é amartei. Nas frases afirmativas, quando o verbo está no futuro do indicativo, o pronome pessoal, neste caso te, coloca-se no meio da forma verbal. Assim se fala em bom português. Amartei.